vamos lá esse aqui é um vídeo bem rápido onde eu vou trazer cinco melhores sites tá que vai servir pode servir para você como inspiração como ideia em seu webdesign ok então vamos lá o primeiro é esse aqui o wrapper bootstrap esse site cara eu já comprei alguns templates aqui e é muito show de bola porque você pode aqui ele tem as categorias tá você pode ser por categoria por tópico aqui por framework tá olha bootstrap, react, range, angula e muitas vezes quando você compra aqui um site por exemplo eu vou pegar esse cara de mi templates e não é só pago tá tem alguns aqui que você pode baixar gratuitamente mas também ele dá suporte para você somente ver você pode ver o site pode servir como ideia ah eu quero saber como é que faz um dashboard aqui olha só que tem tá inspiração para dashboard tem template que tem dashboard um dashboard dois dashboard três tem várias aqui ideias para você sobre dashboard e quando você compra tem alguns que são pagos aqui aqui eles dão suporte para vários framework tá se você aí angula vui react contei o ind também e às vezes eles adicionam você no próprio repositório daquele template e quando eles vão atualizando aquele repositório você como comprou você recebe também aquela atualização isso que é legal tá mas também aqui tem alguns templates que são que são gratuitos e pode servir para você como é inspiração você pode abrir aqui ó qualquer um deles abrir serve como inspiração se você estiver desenhando se você manja de figma se você estiver desenhando lá no figma e quer a inspiração sobre alguma coisa você vem aqui pode abrir quem sabe você pode até baixar também algumas coisas aqui ó vou aqui no exibir código cara olha e o interessante que esse código aqui nem é compilado minificado ó é tudo sabe feito sem minificar então você pode até copiar esse cara aqui copiar e colar como eu já fiz e baixar todo esse template aqui tá então esse site aqui é top demais o outro é o o one page love esse cara aqui ele tem as inspirações tá ele tem aqui o menu de inspiração e tem aqui os templates também você pode selecionar olha aqui template do figma template para wordpress para next tem o ind também css o legal aqui com figma ele vai te levar e te dar é claro tem algum figma aqui que são que são pagos tá mas outros são gratuitos por exemplo esse aqui e ele vai lá te levar para a página do figma e você vai ter todo esse template aqui você pode modificar e adicionar na sua library né de webdesign então esse é cara que legal também serve para você como como website para inspiração você pode selecionar por categoria tá e esse aqui eu achei top demais porque é o outro aqui é o website vice esse cara por exemplo eu tô desenvolvendo aí um app e quero desenvolver um site para aquele app então você vem aqui a mobile app ele tem alguns templates aqui que são próprio para mobile né você tá desenvolvendo um app a eu quero ver como é que sabe divulgar o meu aplicativo quero criar um site para isso olha você pode mostrar todas as telas aqui do seu aplicativo algumas pessoas falando sobre o app outras partes aqui do seu app também isso aqui é muito legal eu acho que que eu tava função desse cara aqui e você não pode baixar eu não encontrei a opção de baixar eu acho que você serve somente para inspiração mesmo educação a avó quero desenvolver o site lá pra pra escola sei lá pra isso aqui é muito top também tá inclusive no primeiro você também tem esse tipo de categoria tá tá no rapid bootstrap mas vale a pena vocês dá uma olhada aqui no outro qualquer outro lend folio cara esse aqui eu achei bacana porque ele também tem para o web flow e aqui o filtro dele é top demais ó pra mobile que você pode selecionar por cor também e não ó aqui carrega um pouco agora carregou as cores é mais um site para você olhar tá olha aqui assim vou clicar aqui no sei lá mobile app olha mobile app também aqui tem mais opções em tem mais opções para mobile app tem algumas que é você não pode abrir é bloqueado aqui mas outros se a consegue abrir de boa e consegue sabe olhar para serve como ideia sabe como inspiração e o último é esse cara aqui o lend esse aqui é legal também porque eu quis trazer ele porque ele te dá as cores né a azul eu tô desenvolvendo o site lá quero que ele seja azul então ele a maioria das dos templates aqui que ele vai mostrar é o azul ai tem uma palavra aqui de plataforma alguns você não vai encontrar mas com o next só com o next de yes beleza isso aqui é top demais se você não é inscrito no nosso canal da essa força se inscreva ative as notificações e até a próxima valeu